Você como procurador, eu queria que você falasse agora para os nossos internautas de Portal Correio quais são os procedimentos depois dessa confusão aqui em Capedelo, como é que a Câmara vai se posicionar? Essa situação pegou todo o corpo legislativo em surpresa, né? Foi uma decisão que mexeu com a candidatura diretora. Nós estamos aguardando a audiência de custódia, porque nessa audiência de custódia pode ser que a decisão proferida pelo desembargador relator seja revista, e qualquer alteração em relação à liberdade livre dos integrantes da Câmara de Vereadores ou mesmo a revogação da suspensão do exercício da função pode alterar a situação. Então, nesse momento, por questão de cautela, todo o corpo da Câmara de Vereadores está aguardando que o tribunal se pronuncie na audiência de custódia sobre a manutenção ou não da prisão dos integrantes da Câmara que foram presos, que foram afastados dos funções, para que aí a Câmara tome uma posição em relação à quantidade normal dos trabalhos legislativos. A população está cobrando esse retorno desses trabalhos ou um esclarecimento maior sobre essa situação? Vai ter sessão hoje? O que é que está marcado? Hoje, numa sessão ordinária, mas tem uma sessão já prevista em um prazo de 48 horas, quando foi determinado o desembargador para ser cumprido, que a Câmara está se convocando, e nesse prazo, no março de 48 horas, com certeza a Câmara está deliberando sobre os procedimentos para que não haja solução de quantidade dos trabalhos legislativos do Poder Municipal. Agora, a polícia federal esteve aqui. Você tem algum posicionamento sobre o que vieram buscar? Você tem alguns documentos a serem esclarecidos e entregues? Não, o retorno da Polícia Federal foi só para trazer um ofício, mas ele iria afastar o outro servidor, e esse ofício, talvez ele não tivesse trazido inicialmente o que a chama não ter sido assinado pelo desembargador, mas foi trazido agora apenas para entregar esse documento. No caso aqui, a Câmara teme alguma retaliação da população com relação aos trabalhos legislativos? Porque hoje pela manhã a situação foi complicada, inclusive até uma porta foi quebrada, né? É normal, essa manifestação popular, a democracia, é um ato natural da população. A Câmara é uma casa que pertence ao povo, aberta à população. Os vereadores são representantes do povo, né? E é uma situação natural da população fazer isso aí. Mas nós queremos deixar claro que não haverá solução de quantidade dos trabalhos do Poder Legislativo. O povo legislativo que permanece tomará todos os procedimentos para que não haja interrupção dos trabalhos, não haja qualquer solução de quantidade dos trabalhos dessa casa legislativa.